Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e dessa vez eu vim te mostrar uma casa em Campos Elíseos. Aqui é um bairro bem residencial, rua calçada, com bastante moradores, pertinho dos comércios. Está bem pertinho aqui do nosso escritório também. Você vem tomar um café com a gente e vamos conhecer essa casa. Olha, na verdade essa casa é quase que uma chácara, é bem grande, são dois terrenos, tem muito espaço. Olha, sem brincadeira nenhuma, dava para descer de helicóptero aqui dentro dessa casa, viu? Vou te mostrar que não é brincadeira não. Olha só o tamanho desse terreno, desse gramado. Olha só se não é bastante espaço mesmo. Dá para vir de helicóptero aqui nessa casa, gente, sem brincadeira nenhuma. Ó, carro nem vou falar quantos cabem aqui. Quantos você quiser, dá para fazer de estacionamento. Essa casa ela já tem piscina, tem área coberta, tem todo esse espaço de jardim, de gramado. Realmente é quase que um clube na praia. É o tipo da casa para quem está acostumado a viver apertado aí num apartamento e quer espaço, quer quintal. É isso aqui mesmo. Dá para você montar aqui uma rede de vôlei, colocar umas traves de futebol, ficar brincando de cobrar pênalti. Realmente dá para você se divertir aqui com a sua família, com os amigos e com quem mais você quiser. Aqui nós temos uma piscina enorme com solário de pedra mineira. Toda essa área de gramado. Aqui na frente tem uma cobertura. Aqui na lateral tem outra cobertura também. Ali tem um quartinho de despejo e um banheirinho para servir quem está aqui na área de quintal. Está faltando só fazer uma churrasqueira, mas espaço é o que mais tem aqui, viu? Aqui nós estamos a cerca de 600 metros da praia do Balneário Campos Elíseos. É uma região bem residencial, com bastante moradores. Próximo a todo tipo de comércio, posto de saúde. E olha, realmente é um terreno enorme. Se você queria ter uma chácara na praia, ou uma casa com bastante espaço, essa é a sua oportunidade. Ela está por um preço bem interessante, está condizente com tudo que ela oferece. E ela tem toda a documentação. Se você não tiver o dinheiro à vista, a gente pode fazer um financiamento pelo banco. Aí é questão de chamar a gente em particular. Curte o vídeo, dá um like aí, que isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscreve para você estar sempre recebendo as novidades aqui da praia de Itanhaém. E vamos conversar. Aí seria questão da gente ver certinho quanto você precisaria dar de entrada, quanto vai pagar por mês. Ou se você tiver todo o valor, a gente vai no cartório e já transfere a escritura para o seu nome de imediato. É questão da gente conversar. Aqui seria a casa principal. Vamos dar uma olhada nela. Aqui nós temos uma bela varanda. Que é aquilo. Você com todo esse espaço, você não vai querer ficar dentro de casa. Mas é aquilo. Você tem que ter um espaçozinho aí para dormir. Tem que ter uma cozinha para fazer as refeições. Tem que ter essa varanda para você descansar. Olha, aqui tem um banheirinho para servir quem está aqui na área de fora. Um box de vidro. Um azulejo até o teto. Bem bacana. Aqui tem essa área gourmet com churrasqueira. Tem um fogãozinho aqui para você preparar as refeições. Uma churrasqueira de tijolinha à vista, num tamanho muito bom. E olha só que gostoso ouvir o silêncio da natureza. De vez em quando você ouve um passarinho. Mas de um modo geral é sempre essa tranquilidade. Vamos dar uma olhada nela agora por dentro. E aqui seria a cozinha. Com revestimento cerâmico até o teto. Uma cozinha até que bem aproveitada. Ficou como uma mesa de jantar. Uma área de cozinha para você fazer as suas receitas. Aqui tem um sofazinho. Vamos lá. Aqui tem bastante armários embutidos. Para você organizar aí os seus pertences. As suas bagunças. Aqui nós temos um banheiro com box de vidro. Um revestimento cerâmico até o teto. Aqui um dormitório grande. Você vê tem uma cama de casal. Tem beliche. É um quarto até bem razoável. Dá para acomodar bem aí. Toda a galera. E aqui nós temos um segundo dormitório. Também bem espaçoso. Que dá para acomodar bem o pessoal aqui. O forte dessa casa realmente é a área de lazer. Não tenha dúvida que é o espaço que ela te proporciona. A casa em si é mais para você dormir, tomar um banho. Fazer um almocinho, lanche rápido. Mas o legal mesmo é toda essa área de lazer que te espera aqui fora. Então não perca tempo. Agende uma visita. Marca um horário. Venha conhecer pessoalmente. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com tudo que essa casa te oferece. Realmente é muito espaço de lazer. É muita liberdade para você curtir com a sua família e com seus amigos. Lembrando que nós somos a sétima agência imóveis. Eu sou o Jefferson Calisto. Chama a gente aí em particular pelos nossos contatos. Pelas nossas redes sociais. E vamos conversar. De repente o sonho de ter uma casa na praia com todo esse espaço. Não está tão difícil de você realizar. Aquele abraço. Fui. Fui. Fui.